Espero encontrar o resultado de uma administração que nós sabemos que ficou paralisada ao longo do tempo, que não evoluiu na saúde e na educação, que não fez o social como deveria fazer, mas estamos também preparados para fazer o melhor possível dentro das condições do município. Iremos fazer uma gestão que vai ficar na história de Rio Tinto. Esse é o nosso grande propósito e para isso vamos contar com companheiros e companheiras com o perfil técnico das secretarias, das coordenadorias e com a parceria do nosso grande governador Ricardo Tintino, que é o meu, realmente é a que eu sigo politicamente há muitos anos e não me arrependo por isso. Aliás, tenho muito orgulho de seguir um perfil de governo e ver quem mais precisa da população. Vamos em frente, vamos fazer uma grande gestão, um apoio do povo, uma colaboração do povo e a compreensão do povo e com os nossos grandes companheiros que temos ao nosso lado. A tua vitória lá quebrou as oligarquias da região? Quebramos as oligarquias aqui, duas oligarquias, pelos quais temos respeito, mas temos o direito de discordar da forma de fazer política, da forma, digamos assim, não muito respeitosa com o povo e com o dinheiro do povo. Quebramos e queremos permanecer junto com o povo com uma nova forma de fazer política, onde o principal é a gestão pública e não a politicagem. Respeitamos a grande ciência que é a política, mas a gestão pública tem que entrar em ação a partir do 1º de janeiro para que nós possamos promover as mudanças que o Rio Tito precisa, e com o apoio do nosso deputado Dudo Germano, nossos grandes companheiros, como o Campo Gerardo Zumbaro, queremos aí caminhar para tirar o Rio Tito, essa paralisia administrativa, e colocar o Rio Tito na rota do desenvolvimento daqui da frente. Nos três primeiros meses do teu mandato, a partir de janeiro de 2017, quais serão as tuas primeiras prioridades? Primeiro, uma grande reforma administrativa, um choque de gestão, onde vamos tratar da saúde, da educação, da organização do quadro de funcionários administrativos de uma forma muito responsável, com muito cuidado, muito cuidado, porque é a partir daí que nós vamos dar um modo do que vamos fazer a partir do 2º trimestre em diante. Estamos trabalhando, trabalhando a gente vai colocar o trem na linha, e o Rio Tito vai ter grandes surpresas boas e passando.